Beleza, galera? Eu sou o Kevin Martins e vou apresentar pra vocês a agenda desse final de semana aqui em TAPES. Confere aí! Nessa sexta e sábado na Planet Dance tem o baile do passinho com os DJs residentes, tocando as melhores dos anos 90 e 2000. Damas liberadas até a uma da manhã e eles pagam só R$10. E hoje no Aldeia Pub tem show acústico com Diogo Dark, o couvert artístico é de R$5. Nesse sábado no CTG Província de São Pedro tem baile com o grupo Força Campeira a partir das 11 da noite. No Parador Pub tem show com Léo Nunes a partir das 9 da noite, o couvert artístico é de R$9. No Aldeia Pub nesse sábado tem Lucas Campos com couvert artístico de R$5. E no domingo na Praça Rui Barbosa tem show com Carmen Dubem, faz parte do projeto Verão Show com apoio da Corsã. Essa foi a agenda do final de semana de TAPES. Na semana que vem eu tô de volta com mais eventos pra vocês. TAPES. 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 TAPES.